Salve náufragos da web e sejam bem-vindos ao canal Danificando. Eu sou o Daniel Gonzaga e eu estou aqui mais uma vez no canal da Pineapple Storm TV pra conferir o Poesia Acústica de número 6, mano. É o lançamento desse Natal aqui, saiu na véspera, na noite do dia 24 para o dia 25 e eu estou aqui para conferir. Então, mano, não sei se vai sair no Natal, se você estiver assistindo no Natal, feliz Natal aí, bom final de feriado, enfim. Se eu não ver vocês até o Ano Novo, feliz Ano Novo e é isso aí. Vamos que vamos porque o vídeo é extenso, demorou? Partiu. Vamos que vamos para a reação, só passando aqui a ficha, mano. O Poesia Acústica 6 se chama Era Uma Vez, com a participação do MC Cabelinho, Modéstia, o Bob do Contracorrente, Azi, Felipe Rete, Dudu e Xamã. Caramba, gente pra caramba. C é louco, mas vamos que vamos para a conferência. A reação é em 3, 2, 1 e play. Fresh, mais de cor. Como a gente sabe, é love song, sempre tem um tema. Ou é reggae, ou é samba, isso aqui acredito que seja funk, né, pelas participações e pelo fundo. Vamos que vamos. Cabelinho tá aí. O pessoal tá fazendo récord. O pessoal tá fazendo récord. O pessoal tá fazendo récord. É pra cá, aqui mesmo. O pessoal tá malandra, tô com 150, o teu bumbum balança. Fico tranquilo quando eu tô do lado dela. Fica tranquilo quando eu tô do lado dela. Fala uma questão de vim da pista pra favela. Fico encantada com a besta da minha janela. E trocou peito e gato pelo meu pouco morta dela. Ela é mó gata. E tem uma cara que não vale nada. Tirou a roupa e ela apelada, me encanta, me olha, me chama, me beija, me arranha. É tão gostoso desse momento que não tem na cama. No outro dia ela me disse assim, sou com saudade, bota cabelinho. E ela sabe que eu gosto, por isso que eu volto com ela. Me solto, liga, pedi no colo. Eu vou fazer de tudo pra você ficar. Mas é que eu vivo no meu mundo e tô sempre perdido. Isso um dia correria, não colaborar. Prometo que arrumo tempo pra ficar contigo. Oh, garota, sei que você gosta muito desse clima. Sei que você quer um pouco da minha brisa. Só peço que me entenda essa minha louca vida. Viver no longe de qualquer vestido de negatividade. Eu quero o corpo no daquela divindade. Até os deuses te aplaudem. Tudo começou depois que eu levantei o seu vestido no paredão do baile. A bunda dela é verdadeira obra de arte. Ela me olhava com esse sorriso combate. Joia é mais exótica em qualquer detalhe. Nossa raiz é o trap life, baby. Cê já sabe, trip me deixou mais rico. Poesia nem me fale. Isso é só um detalhe. A vitrine é toda sua. Ela sabe que é simplicidade. Eu tô com a luxúria. Não preciso dizer que eu sou o melhor do jogo, viu? Prefiro te ouvir dizendo bem baixo. No meus ouvidos, eu sou um baixo volume. Se eu vou voltar de calor, libido, verdade. Cê é proibido e na vibe gostamos disso. Alucinada, como se vivesse um faz de conta. Como se nada fosse capaz de cortar sua onda. Ela é experiente, permanece em presença dela. Estranha que nunca me incomoda. Ela é como uma soma. Esconde a grama enquanto escana. Tão fazendo a onda. Escando o seu lado. Bom que os falsos tão fazendo a onda. Ela é experiente. Sentando me deixar mais leve. Estranha que nunca me incomoda. É por isso que eu quero te ver quando acordar. Sente todo dia o seu sabor. Assim como eu vejo céu. Assim como eu vejo sol. Cê vê como o tempo voa. Eu quero te ver quando acordar. Sente todo dia o seu sabor. Assim como eu vejo céu. Assim como eu vejo sol. Cê vê como o tempo voa. Coisa irá. Meu sonho vai virar novela. Vai ser de verdade. Uma história de eu e ela. Cantando em bares. Bebendo em bares. E que se torne um mundo. Guerreiro não amarelo. É nóis e cê já sabe. Eu faço isso pra nós viajar pra Califórnia. Colher do pé as frutas. Viver do agora. A culpa é sua. Cê me vicia no seu cheiro. A culpa é sua. Eu nunca pensar em ir embora. Já disse que eu não tenho preço. Eu só tenho pressa. O que se leva dessa vida. É vida que se leva. Agora todo mundo odeia Cusco. Mas eu acredito que no fundo. Eu ando fazendo a coisa certa. Eu faço isso pra não viajar pra Europa. Viver do bem e bom. Só vem se joga. A culpa é sua. Eu me viciar no seu jeito. Aqui pro dentro eu sempre choro. Quando você chora. E nessa noite. Olha pro céu. O seu perfume. Tem sabor de mel. Não te trouxe flores. Mas te trouxe dores. Eu te trouxe o sol. Eu falei de cores. Eu falei de amores. Baby. Sem você tudo tão sensacional. O mundo parou quando eu estive no baile. Acho que esse teu jeito combina com a minha vibe. Doce delicado. Mas cheio de maldade. Anjo da realidade. Ela é minha flor de mate. Esperei pelo momento certo. Só te impressionante. Cheia de marra. Tentando me ignorar. Mas seu olhar já dizia tudo. Obei teu coração. Te trouxe pro meu mundo. Ela mora na zona sul. Quer vir com a fanfela. Já que eu já tô sem grana. Pra sair com ela. Então bota o som no ratinho. Joga a fumaça pro ar. Só preciso de nós. Um beck e uma serra. Pegando o sol na mel. Já lá me hipnotiza. No alto do morro. Nós tá curtindo a brisa. Eu quero o que é melhor pra nós. Eu vou ficar rico. Pra te colocar num Porsche. Eu tô na correria. Te rolando a cabeça. Pagando tudo à vista. Cortando o versátil. Brinco e cola de cristal. Acorda do seu lado. Pro resto da vida. Mas nega. Tamo junto. Sei que eu tô fina. Vou dançar. Me esquecer. Na vida de ave. Do meu próprio valor. Não me importo com a dor. De viver sem você. Sem você. Sem amor. Eu. Toda essa estrada que não tem saída. Não dá história que fala de nomes. Contigo eu tô tentando. Vou arrumar minha vida. A bagunça não é no baixo dos meus sores. Sei que a gente não se dá tão bem. Não sei se eu te negar. Sei que tu vem. E se quiser ficar com outro alguém. Por mim tá tudo bem. Por mim tá tudo bem. Segue o baile e vai. Segue o baile e vai. Não somos obrigados a voltar atrás. Segue o baile e vai. Segue o baile e vai. Eu não vou te esquecer. Mas não trago comigo. Vai da merda de novo. Vamos correr vivo. Escondido é gostoso. Mas somos só amigos. E quando amanhecer. Baby eu vou. Eu não vou estar contigo. Ela tem namorada e queria homenagem. Não era amor. Era libertinagem. Deus preto e se esse quarto falasse. À noite toda elas tão dançando. Vai malandrar. Não quero que acabe. Prazer da carne em vire dor pela garagem. Elas não vão parar nem se a mãe ligasse. Culpa de eu tô fumando beck devagar. Mas fudendo no rádio. Meu sonho é de verdade. Nego não é viagem. O Dário detesta. Hat não presta. Vou promover mais festa só de sacanagem. Cê tá ligado que o presente é a nossa melhor fase. Que viver faz bem. Que o barro tá na simplicidade. Carmoji, hoje é a cama. Cagar pra fama. Quero essa vida pra eternidade. Acende aquela nego. Forra, pega, vai ver. Elas tão mais de um mês morando no meu auge. No meu bando caramela. Vou deita a vontade. Faça a mão, não passa a guerra. Essa é a mensagem. Positividade e fé pra isso. Pra felicidade. Cê sabe bem quantos e buchos fazem parte. A vida é bela, mas só pra quem tem coragem. Hoje eu tô ligado que cês existe o paraíso. Elas são a passagem. Boeve a nossa válvula de escape. Viveu bem a minha definição de hype. Eu sei que você é só sua. Assim como eu sou só, meu. Não temos donos. Nós somos donos da porra toda. Sejamos nossos. Você e eu. Casal mais foda de Konoha. Trouxemos paz. Pra essas guerras cotidianas. Trouxemos voz. Sem mais. Sem mais. Só mais. Pra nós. Sem nós. Sou mais. Só nós. Só nos lençóis. A vida não é fácil que nem viver. Cê sabe. É só medo de te perder. Queria te dar o mundo. Mas meu mundo é você. Quando eu me torno não parece um super poder. Linda. Seque as lágrimas que hoje a gente brinda. Tentaram nos foder só que nós pode mais ainda. Conheço tuas curvas na palma da mão. E o seu corpo na ponta da língua. Me tem na sua palma e você sabe. Baby, te tenho no coração, por favor não bate. Seja pra mim só. Só pra mim. O meu quarto ainda tem seu cheiro de amor e sacanhas. O governador se abaixa o preço da passagem. Que pra casa das cheirosas é mó viagem. Na moral, sacanagem. Então não deixa. E provar sua boca me mexa. Só love, só love, flow, claudinho bochecha. Metamorfose ambulante, alívio ambulante. No melhor estilo house. Seixas atravessando o rio sem terem passagem. Sozinho enchei de fome ouvindo sabotagem. Os bucha detestas. A chama não presta. Eu quero ver melhor e quero novidade. A sereia mais doida do mar. Sentando na pedra. Expulsa de casa porque não cumpria a regra. Viu a lua te falar. Que o amor bem dado não se nega. Era velor do camelo em Copacabana. Que namorava uma bandida de Ipanema. Não tinha grana pra comprar roupa bacana. Te disse meu amor, te trouxe esse poema. Eu te trouxe flores, eu te trouxe pra mim. Eu te trouxe escola. Ela gostou do xamã. Falou que era segredo e me guardou dentro do seu sutiã. Eu quero ver se eu vou por beber. Te encontro às nove. Você vai me ver na TV fazendo escorre. Tô gravando meu DVD. Xamã tá no TVC. Se for loucura nova a gente se resolve. Fé. Boa. 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 Excelente. Mano. Muito bom. Muito bom mesmo. Terminando, terminando. Ainda vai ter... Enfim, mano. Cê é louco. Gostei pra caramba, mano. Muito extenso, mas eu gostei. Valeu a pena. Trabalho de qualidade. Vamos que vamos pra aqueles comentários. E partiu. Brevemente. Gostei muito do cabelinho, mano. Muita referência. Muito flow. Muita métrica, mano. O estilo do cabelinho me agrada muito. Pra mim, uma grata surpresa aqui. Nesse estilo mais melódico. Nesse estilo mais românticozinho. Pá. Românticozinho. É estranho, né? Mas enfim. Nesse estilo mais romântico. Gostei bastante. A pegada, mano. Me agradou muito no contexto geral. Falo disso mais depois. Mas no contexto geral. Gostei bastante. Modéstia, mano. Primeiro ali veio o Orochi, né? Depois veio o Makini. Mas depois, né? Teve um intervalo entre eles ali. Gostei muito do estilo do Orochi. Só que teve uma parte que eu não entendi muito bem. Que a batida meio que me deixou ali meio confuso. Veio muita transição. A batida teve esse nuance. Teve essa troca. Então teve um momento ali que eu não me adaptei muito bem. Então eu não entendi uma parte dele. Mas eu gostei. Da parte que eu entendi, eu gostei bastante. Orochi diferenciado. É um cara de muito talento. Muito futuro. E, mano, também trouxe muita referência. Muita métrica. Muito estilo. Aqui só teve crack, mano. O time é da melhor qualidade. O Makini não ficou atrás. Mandou muito bem. Eu não conheço tanto ele. Não conheço tanto trabalho dele. Mas foi um cara que mandou muito bem. Foi muito seguro. Muito tranquilo. Na parte dele ali. Sobe... Mano, manteve um nível ali elevadíssimo. Bob. Sou suspeito, mano. Gosto muito do trabalho do Bob. As poucas músicas que eu vi dele, do Contra Corrente, mano. Eu gosto de todas, mano. Não tem um. O estilo dele rimar é um estilo que me agrada muito. É um estilo do qual eu me identifico muito. As metáforas que ele faz. Quase tudo que ele manda ali eu pego. Então é um estilo muito próximo, assim, do que eu sou, tá ligado? Do estilo que eu gostaria de rimar. Do estilo que eu até vezes arrisco, tá ligado? É muito parecido com o que eu faço. Eu gosto muito do estilo do Bob. Asi. Me incomodou uma coisinha na Asi, mano. Ela usou um efeito ali na voz. Não foi um autotune. Mas foi uma coisa que deixou a voz dela um pouco anasalada. Então isso me incomodou um pouco. Mas a letra dela tava muito bacana. Gostei muito do estilo dela. Da malícia ali, da malandragem. Ela teve muito charme. A interpretação dela é sempre muito, sabe? Muito romântica. Muita aquela coisa artística, tá ligado? Então eu gostei muito. Só teve esse detalhe da voz aí que eu não curti tanto. E aqui pra mim, mano, Vem os três melhores no final. Pra mim, assim, os três que foram ápice. O cara que eu não sou fã, declarado. Não curto tanto. Mas aqui, mano, foi show de bola. Felipe Hett, mano. Monstro. O trap dele eu não curto tanto. Já falei isso em outros vídeos. Já comentei em dezenas de vídeos. Que eu não curto tanto o trap dele. Mas eu entendo que ele é um ótimo letrista. E aqui nessas love songs, nesse estilo, assim, De malandro carioca, boemia, ele deita, tá ligado? E aqui veio muito a calhar. Então ele desenvolveu muito bem. Pra mim, mano, talvez o melhor do som. Mas também, mano, pau a pau com ele, o Dudu. Que eu também tinha muita dúvida de como ele iria se sair. Porque ele é um moleque novo. Acho que ele tem 16 anos. Eu falei, pô, o que ele vai fazer? Ele tá sempre na batalha. Sempre fazendo música muito agressiva. Sempre fazendo muito rap de protesto. Então essa é a primeira love song que eu vejo ele. Se eu não me engano, é. Se eu não me engano, é a primeira love song que eu vejo ele. Então ele se saiu muito bem, mano. Mandou metáfora ali de super-herói. De Naruto, Konoha, né? O casal mais foda da aldeia da folha. Gostei bastante, mano. Foi uma metáfora ali, uma brincadeira. O jogo de palavras, bem interessante. Gostei bastante das construções do Dudu. Desenvolveu na love song, mano. Parabéns. E o Shaman, né, mano? O Shaman também tá na área dele. Tá no terreno dele. Fez o velho personagem ali do malandro carioca. Brincou com cerveja ali. Eu gostei disso. Fez o brinde. Então a performance do Shaman também é sempre muito teatral. Então, assim, eu gostei do som, mano. Foi um 10 barra 10. Não tenho que falar assim, ah, ficou brutão. E não. Teve só um detalhe ou outro ali que eu não faria. Mas isso não significa que tenha ficado ruim. Muito pelo contrário. Ficou muito bom, mano. E os três últimos ali pra mim foram os melhores. Nessa ordem. Felipe Hett, Dudu e o Shaman, assim. Mas enfim, tá ligado? Enfim. É só a minha opinião. O que você achou? Deixa a sua opinião aí, respeitosamente, aí nos comentários. Todas serão lidas e todas serão respeitadas, tá bom? Então, enfim... Mano, sobre isso, só fazer um breve comentário. Eu gostei muito do plano de fundo. Talvez tenha sido o melhor aqui por causa dessa paisagem. Eu gosto muito dessas imagens panorâmicas de quebrada, de favela. Essa aqui com o som de funk, né? Que o instrumental veio toda nessa base de funk. Como eu disse no início, cada um dos poesias acústicas, ele é meio que dedicado a um estilo. Um veio reggae, outro veio samba, outro veio mais, tipo assim, MPB e por aí vai. Esse aqui veio meio funk. E eu gostei bastante dessa pegada, casou muito com a música. A atmosfera estava bem bacana. Eu gostei muito dessa sintonia, dessa sinergia. Foi um som aí... Mano, show de bola pra encerrar o ano da Pineapple, que esse ano soltou muita coisa importante. Fortaleceu bastante a cena. Por mais crítica que a gente faça, querendo ou não, a Pineapple é um dos principais canais. É um dos canais que mais hypou o rap nacional nesse último período. Seja através do poesia acústica, seja através dos perfis. Poetas no topo, que não saíram muitos, mas enfim, outros projetos paralelos. Mas enfim, a Pineapple tá sempre aí contribuindo de alguma forma, direta ou indireta, com o sucesso do rap nacional. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mano, eu vou pedir encarecidamente que vocês deixem um like, se inscrevam no canal. E se vocês já são inscritos, ativem as notificações para não perder as novidades, demorou? E eu vou deixar o link do meu som, tá ligado? Modeste. Perto desse aqui, o meu som tá horrível. Mas é um som que eu fiz de coração, que é uma remix com o meu amigo Diego Nunes. Eu soltei nesse Natal aí pra alegrar vocês. Uma forma de agradecer vocês pelos 22 mil inscritos atingidos na data do dia 24, a véspera de Natal. Então, muito obrigado a todo mundo que chegou, a todo mundo que fortaleceu. Tamo junto de coração. E até uma próxima. Ficamos por aqui. É nóis, tamo junto e... Salve! Mas somos só amigos E quando amanhecer...